Começa agora mais uma edição do Tá Rolando com as principais atrações da Serra Gaúcha nesse final de semana. Em Garibaldi segue até este domingo a 33ª festa de São Cristóvão e dos Motoristas. Entre as diversas atrações, sábado a partir das 16 horas tem a chegada do Papai Noel e Festival Kids. E logo após as 17 horas, a dupla João, Vitor e Matheus fazem aquele show. No domingão, às 8 horas, tem Carreata com Benção aos Veículos, às 11 horas Missa Campal, ao meio de almoço de confraternização, às 15 horas show com a banda Mercosul, 18 horas banda Porto do Som e pra fechar o evento com chave de ouro às 21 horas, quem sobe ao palco é a banda Barbarella. E o destaque do Natal Borbulhante vai para a Escola de Música da Orquestra Municipal de Garibaldi, que sábado a partir das 10 horas tocará pelas ruas da cidade. E Bento segue com as suas atrações e histórias de Natal com programação intensa na Via Del Vino. Hoje às 20 horas tem Bento em concert, sábado às 20 rola desfile alegórico Bom Natale. E às 20 horas, canarinhos nas janelas da Prefeitura. E em Carlos Barbosa, as atrações do Natal no Caminho das Estrelas estão encantadoras. Começa hoje e segue até segunda-feira a projeção mapeada das origens ao sonho. Um espetáculo de som, luz e imagem projetado às 20h30 e às 21 horas também, aí na Igreja Matriz de Barbosa. Hoje também, falando nisso, rola Happy Hour de Natal. E depois, das 19h às 20h30, show com samba trio. E a partir das 21 horas é a vez dos Fora da Lei. E sabadão, às 10 horas da manhã, tem a Paradinha de Natal nas ruas centrais do município. E hoje o Sinos é como a enfarroupilha para uma bela noite de compras de Natal na quinta edição da Noite Branca, que ocorre no município. E terá como grande atração o comércio da cidade, aberto até às 22h. Ao todo, serão aí 27 quadras do centro da cidade, que irão integrar a programação com o enfeite de Natal e uma programação artística e musical itinerante, que irá caminhar pelas ruas. A Praça da Matriz será um dos pontos de apresentações fixas, com shows de Elvis em Concert e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. As demais atrações aí serão bandas, músicos, dançarinos e artistas que estarão por todo o centro. E hoje também rola mais uma edição de Noites de Verão no DEC 256 com o sertanejo Patrick Ferreira e Banda a partir das 22h, entrada R$ 10. E pra fechar nossa agenda, bora pra Caxias. O Natal Caxias Mais Feliz também segue agitando nesse finde. Hoje, no Largo da Prefeitura, às 19h30, tem Girândola um espetáculo de luz e sonhos com o Grupo Cirandela. Sábado, no mesmo local, aí às 19h, o Grupo Mototote apresenta o espetáculo Folha dos Reis. E Domingão, no Largo, às 19h, rola o espetáculo de encerramento do Natal Caxias Mais Feliz com Tita Saquete e Rafa Gubert e músicos convidados. Vai estar top, hein? E assim nós encerramos a nossa agenda cultural desse final de semana. E você já sabe, né? Tá rolando na Serra? Nós contamos pra você. Bom fim de a todos. Beijão. Até semana que vem. Tchau. Tchau.